O Dudu, testa lá o novo Kia Soul Flex 6 marchas para a matéria da revista. Beleza. Chegou o novo Kia Soul Flex, o carro design que você já conhece para as novidades. Design ainda mais arrojado e mais tecnologia, com o novo câmbio de 6 marchas, manual ou automático. Esse carro merece ser capa das revistas de automóvel. Aí, chefia. Gostei. E de design, novo Kia Soul Flex, o carro design mais design do que nunca.